Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 22 do 9 de 2021. Eu quero falar sobre uma abordagem muito clara voltada ao setor de segurança patrimonial. Eu quero falar sobre gerenciamento de risco. Eu tenho uma experiência vasta voltada à área de segurança patrimonial, tanto na parte de gerenciamento de crise, quanto na parte operacional. Onde eu cheguei a um cargo de coordenação na instituição de ensino superior em medicina. Eu cheguei a um cargo de supervisão em duas empresas multinacionais por causa exatamente da minha visão, da minha experiência e do meu jeito operacional de lidar com tais gerenciamentos. Até mesmo porque eu tive o privilégio e a oportunidade de ter sido treinado pelo capitão Carlos e pelo capitão Lucas do GAT. Hoje com certeza ele é coronel, não sei o destino do capitão Lucas, mas é um especialista em antissequestro, em gerenciamento de risco. Inclusive nós estávamos em algumas situações de crise, onde o GAT, através do capitão Lucas e capitão Carlos, veio nos treinar para nos capacitar e nos habilitar a lidar com cidadão infrator devido à gravidade dos acontecimentos na época em área operacional com conflito com cidadãos infratores. Mas vamos lá ao conceito de gerenciamento de risco. Ele pode ter as suas predominâncias. Eu fiz um curso também em 2015, pelo método brasileiro, que muita gente conhece, e fiz um curso em São Paulo também, onde o conhecimento foi muito forte voltado à área de supervisão e gerenciamento de crise. Foi um treinamento que eu fiz na época pela empresa Pires, que tinha mais de 200 mil funcionários espalhados no Brasil e no mundo afora. Eu quero dizer que o gerenciamento de risco, ele é muito inerente à sua natureza. Dependendo dos fatos, esse gerenciamento de risco, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser catalogado, ele precisa ser investigado. Vou dar alguns exemplos de vulnerabilidade de gerenciamento do risco. De algumas empresas que, às vezes, antes de começar o contrato dela, ela quebra. Pelo fato de confundir as coisas em querer agradar o cliente. Sempre em querer agradar o cliente. Há uma certa confusão de querer agradar o cliente rei. Esse cliente precisa, sim, ser bem atendido, precisa ser agradado, mas dentro das condicionantes e preceitos voltados ao setor de segurança patrimonial. O setor de segurança patrimonial, ele precisa ser visto de uma forma muito diferenciada. Eu tenho muita experiência em multinacionais. Trabalhei mais de 18 anos em uma multinacional, como vigilante. Depois fui promovido como supervisor operacional. Trabalhei em uma outra empresa multinacional no período de dois anos, também próprio, como supervisor e gerenciador de contratos. Também uma grande multinacional do Grupo Valorec. A primeira foi a Kinross Corporation, a chamada Rio Paracatu Mineração, que foi de 89 a 2005. Então, assim, são empresas. Eu trabalhei numa instituição de medicina também, onde eu fui coordenador em segurança patrimonial e gestor de contrato. Uma instituição de ensino chamada UniAtenas, localizada na cidade Paracatu Minas Gerais. Trabalhei lá num período de quatro anos gerenciando crises. Crises em situações operacionais e intelectuais. Mas vamos lá a algumas situações. Nós precisamos, a empresa em segurança patrimonial, precisa ter alguns cuidados na hora de adquirir o seu contrato. Não pensar somente na parte financeira, mas na parte de gerenciamento de crise, porque se ela for feita de forma errônea, se o contrato for fechado de forma errônea, com certeza você vai quebrar antes de começar. O vigilante de banco. Não precisa de eu ir muito longe, mas se você deparar com o vigilante de banco em determinadas situações, dependendo do banco, a gente fica sem entender se aquele vigilante armado, se ele está ali como recepcionista ou como vigilante em gerenciamento de crise. Porque ali há uma diversidade de cidadãos infratores, seja ele feminino, masculino, até mesmo criança pode ser utilizado para ludibriar esse profissional em todos os sentidos. No sentido de querer tirar sua atenção, no sentido de querer desviar sua atenção, no sentido de querer fazer com que esse vigilante desloque o seu sentido para outra situação, para que o crime possa acontecer. Esse cenário hoje é muito dinâmico, porque o criminoso, ele estuda a administração, ele faz a administração sem precisar de ir em sala de aula. Porque ele tem tempo de analisar, ele tem tempo de estudar. Existe toda uma estrutura para a criminalidade hoje em dia. Você sabe disso? Grandes grupos criminosos, ele é muito mais organizado do que nós imaginamos, até mesmo do que a sua empresa na área de segurança patrimonial. Essas definições de risco, essas organizações, elas são muito preparadas, porque elas têm tempo para isso. E nem sempre o supervisor da sua empresa, o seu gestor, o seu gerente, o seu coordenador, tira tempo para fazer esse levantamento de como está a sua empresa. Às vezes a sua empresa tem 20 mil funcionários, às vezes a sua empresa tem aí 30 mil funcionários, 800, mil, às vezes a sua empresa é nacional, multinacional, uma empresa de pequeno porte, porém, muitas das vezes o seu supervisor, o seu encarregado, o seu analista, o seu gerente, o seu gestor, passa despercebido porque só pensa no contrato. Ele não começa a fazer uma rondagem operacional, ele não pesquisa o seu operacional, ele não procura saber como é que está o montante desse seu operacional em determinadas situações de risco. A sua empresa fica igual àquele elo da corrente, tem a parte vulnerável que ela pode se romper a qualquer momento, porque não existe ali uma engrenagem para essa situação, não existe um planejamento, não existe uma reunião, não existe uma análise de risco, não existe uma análise pós-risco, não existe um treinamento, a não ser aquele de dois em dois anos, conforme determina a lei 7.102. Então, assim, o setor de segurança patrimonial precisa ter uma visão 360 graus, a gente chama de visão sistêmica. E tudo é possível dentro dessas condicionantes de risco, referente ao gerenciamento de risco. O perigo é a origem da perda. Um incêndio, por exemplo, ele está capacitado para essa situação, para essa condicionante, o seu emocional está preparado para isso em um banco, por exemplo, em uma mineração, em uma empresa de agronegócio, que mexe com situações onde pode ter grandes proporções de incêndio, vandalismo, envenenamento. Quais são as condicionantes que ele está envolvido? Ele conhece o armazenamento daquela empresa, ele sabe gerenciar aquele risco, ele conhece a parte operacional e os colaboradores daquela empresa, ou ele é contratado para afastar desse seu cliente, para ser um paramilitar. Se for, está errado, porque é uma engrenagem, ele precisa ter o entendimento que naquela empresa ele precisa ser uma espécie de operacional do setor de inteligência. Ele precisa conhecer todo o seu cenário, ele precisa saber as condições de perigo daquela região, ele precisa conhecer a vizinhança daquela região, daquele local, quais são os riscos, pegar dados estatísticos da polícia militar, saber quais são os riscos inerentes àquele local, que tipo de criminalidade mais acontece naquele local, se é assalto à mão armada, se é com veículo, se é com gangues bem organizadas, qual tipo de crime você está enfrentando dentro da sua organização, dentro do seu contrato? precisa conhecer toda e qualquer situação dentro de um crime organizacional. Só estou deixando aqui bem claro e tentando alertar a sua empresa, eu não quero ser ignorado por você, porque eu detenho esse conhecimento, como também tenho muito que aprender dentro de uma análise de risco. Mas eu quero que você entenda, a sua empresa precisa de cuidados, senão ela vai quebrar antes de começar. Treine o seu vigilante, habilite o seu vigilante, esqueça o treinamento de dois em dois anos, coloca um treinamento em prática, faz investimento nesse seu vigilante, nesse seu supervisor, nesse seu coordenador, analista, gerente e gestor majoritário, inclusive, que precisa ter essa visão, porque o seu negócio começa a partir da sua inteligência, a partir da sua gestão e a partir do seu grande negócio, que é algo primordial para que a sua empresa possa ter sucesso. Procure bons gestores, procure pessoas que tenham habilidade com o público, que saibam fazer entrevista, que tenham malícia na hora de fazer entrevista, que tenham entendimento intelectual, que tenham treinamentos intelectuais voltados à área de gestão de risco, e conheça de fato, tenha amizade profunda com a polícia local, para que ele possa ter acesso a algumas situações aonde possa gerar ali suspeita em uma determinada contratação, isso feito com muito cuidado, sem gerar nenhum tipo de discriminação. Então, você precisa, de uma forma ou de outra, ser o fator de boa vizinhança daquele local, não distanciar por preconceito ou qualquer outra situação dessa natureza, porque nós precisamos manter aquele contrato. Você precisa manter aquele contrato. E eu quero te falar, se você não levar isso a sério, com certeza a sua empresa tende a falir, tende ao fracasso. Sucesso para você, que Deus abençoe, que a sua empresa possa realmente, de fato, eu vejo grandes empresas aí divulgado, sendo divulgado como uma das melhores do mundo, mas também precisa ser treinada, ser capacitada, porque muitas dessas empresas elas trabalham com quantitativo e não qualitativo. E você que vai contratar uma empresa em segurança patrimonial, precisa ter também esse entendimento, porque não é somente o contrato que vai resguardar o seu negócio, é o todo, é o conhecimento, é a habilidade e o treinamento. Sucesso para todos vocês, sucesso para a sua empresa em segurança patrimonial. Que Deus abençoe, ilumine muito esse dia 22 de nove de 2021. Abraço. Tchau.